Olá, crianças, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 13. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Brincadeira das Artes. Na página, nós vamos abrir o livro na página 15. No livro não dá pra ver muito bem, eu vou colocar a imagem aí pra vocês, tá? Mas antes de eu colocar a imagem, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar com algumas obras que são feitas em pontilhismo. O que é pontilhismo? Todo desenho, toda imagem que se constrói na obra é feito com pontinhos. Pontinhos podem ser de tinta, de canetinha, de giz de cera. Nessa atividade nós vamos trabalhar com giz de cera, tá bom? Então, vocês peguem o giz de cera de vocês, separem, que nós vamos trabalhar nele. A prova é colocar a imagem pra vocês, depois aí na tela pra vocês verem como é. Mas vocês vão perceber que o livro de vocês vai ter uma parte assim, ó, em branco, que remete ao tronco de uma árvore. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o giz de cera de vocês, pode ser no marrom, na cor marrom, ou pode ser na cor preta, não tem problema. Vocês vão completar todo esse espaço em branco com pontinhos, tá vendo? Ó, igual na outra imagem. Vocês podem usar, depois, cores coloridas, como o vermelho ou o amarelo, pra vocês preencherem também, tá? Então, assim, vocês vão pegar, vão fazer vários pontinhos, vários pontinhos. Quando chegar nessa parte aqui da folha, vocês podem fazer pontinhos em verde, tá bom? Então, vocês vão utilizar o giz de cera e vão criar vários pontinhos. Vários, 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 em toda a parte branca, tá? Nós vamos completar o nosso tronco da árvore utilizando o pontilismo, que é a técnica que esse pintor escolheu, né, pra realizar essa obra, tá bom? Depois que vocês fizerem essa página, eu vou pedir pra vocês, é porque eu tô sempre esquecendo, mas coloque a data nesses três pontinhos, tá? Pede pra papai e mamãe colocar a data pra vocês, tá? Espero que vocês gostem de fazer. Essa é uma atividade muito legal, que é de pontinhos. Eu gosto muito. Espero que vocês gostem também. Vocês podem utilizar o giz de cera, como eu falei, tá? Caso não tenha giz de cera, pode utilizar o lápis de cor, mas fica muito mais bonito com o giz de cera, tá bom? Espero que vocês gostem de fazer. Beijos. Até a próxima aula.